Gente, hoje eu tô aqui pra jogar o jogo, esse jogo, o jogo da memória dos Antônimos, gente, é tipo assim, claro, escuro, curto, comprido, então eu vou jogar com meu pai Aqui ó, aqui ó, ele, ele tá ajeitando aqui, né? É Eu vou começar Gente, ele vai Quente Quente Vazio Vazio Alta Gente, eu dei alta Pobre Baixa Comprido Leve Feliz Feliz? É Áspera Pobre Leve Feliz Escuro Curto Triste Triste Cheio Caleta 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 Fechada Fechada Leve 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 Abreto Claro Áspero Liza É É É É Quase que eu deixei Ah, não podia ter falado Que era Quente E disperso Gente, disperso é com alerta Rio Triste Feliz Feliz Curto Escuro Claro Escuro Alerta Alerta Baixa Peraí Deixa eu pôr aqui meus pares Velha Quente Baixa Aberta Quente Frio Eu fui Eu chutei Sem querer Nova Fácil Alto Desperto Fechado Pobre Nova Cheio Cheio Aperta Fechada Nova Comprido Aleita Fácil Nova Baixa 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 É Difícil Fácil Disperso Alerta Hã? Disperso Alerta Ah, é verdade Curto Cheio Vazio Cheio Pobre Nova Alta Comprido Baixa Alta Comprido Curto Pobre Rica E o que sobrou Vamos ver Velha e nove Seis Vamos contar o meu Gente Uma Dois Que a gente Vai contar pra mim Quatro Cinco Seis Sete Seve Como você ficou? Seis Eu tô com sete Uma mais pra mim Pronto Tchau 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 Tchau